Todos nós, ao nascermos, estamos inseridos em um contexto cultural, um conjunto de hábitos, atitudes, formas de se comunicar e expressar, que nos torna basicamente o que somos. Isto se chama herança. O gosto pela moda de viola também parte daí. É um conceito que atravessa gerações. A música sertaneja raiz, que ainda sobrevive e se mantém firme diante dos que a buscam, com suas entoadas e cordas, atravessaram décadas e hoje continua presente em nosso dia a dia, sendo interpretada por milhares de vozes. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe. Quando pega na viola, pra tristeza disfarçar, canta a moda do passado e depois vem a chorar. Prova faz com sua viola, vem chegando, vem de ouro. Com chapéu de boiadeiro e rádio de larador. Meu pai pegava o violão e eu chegava no meio da perna dele assim e ouvia. Então as primeiras músicas que meu pai cantou, que eu aprendi, foi que meus pais cantou. Então a gente aprendeu de ouvido e depois a gente foi crescendo, eu formei duplo mais um meu irmão mais velho. Quando eu, aí dos 14 até os 18, 20 anos, eu cantava com meu irmão também. Só que a gente não apresentava em lugar nenhum, eu cantava na roça, trabalhando, carpindo e cantando ali. O dia inteiro a gente ficava cantando, né? Tinha o serviço de alto-falante, porque naquela época a rádio quase não existia na região. Então era o serviço de alto-falante, a gente ficava ouvindo, que era próximo da cidade. E terminava o programa lá do alto-falante, a gente ficava cantando na roça. Só as mesmas músicas, trabalhando na roça e cantando, né? Por se mudar, meu pai eu vim repetir. Hoje aqui da minha casa, o senhor tem que sair. Foi em 62, eu cantava em São Sebastião do Paraíso. Era o primeiro contato com os microfones. Eu, até lá, eu nunca tinha entrado dentro de uma emissora, né? Eu comecei a tocar e cantar mesmo, para valer mesmo, eu já estava com 26 anos, 28 anos por aí. Eu comecei a... Desde moleque eu fazia umas duas, três pulsões no violão. Mas que eu comecei a pegar um caminho mesmo, nesse ramo, eu já estava com os seus 26 anos já. E cantei com vários amigos, vários colegas, aí Maringá. E nós experimentamos cantar e deu certo. E ele fazia a primeira voz, eu fazia na segunda voz. E nós foi, foi, foi. E hoje, nós estamos até hoje, assim, se divertindo. Para encontrar meus amigos, também o meu pai querido. Voltei à velha cidade, aonde eu fui nascido. Para matar... Morava numa fazenda, lá em Minas. E... Naquele tempo, quem tinha um rádio, era acessado a casa de bateria grande, tinha que ter dinheiro. Eu andava 4 quilômetros, nas quartas-feiras, para... assistir o programa de Silveira Barrinha. Nas quartas-feiras era o dia predileto meu. E eu sempre me esperei muito, Luiz Lourival, Tonico Tinoco, Zé Fortuna. Que são os artistas renomados, né? Então, a gente não teve uma influência familiar, influência mesmo do gênero artista mesmo. Toda a vida eu gostei da música sertaneja, desde moleque, desde rapazinho, idade seus 10, 12 anos. E por aí a gente seguimos aqueles artistas velhos, que nem eu, sou muito fã dos Zico e Zeca. Depois vem Jacó Jacózinho, vem várias duplas por aí. A gente, de tudo a gente faz um pouquinho, né? A música sertaneja tem uma marca. Qualquer música a gente ouve, lembra alguma coisa do passado da gente. Da minha parte, eu digo o seguinte, eu acho que é o mesmo que o Oliveira sente. A música sertaneja, pra mim, ela conta aquilo que a gente passou, aquilo que a gente sentiu. Porque a música, não sei se vocês lembram, talvez não lembrem, o parceiro aqui deve lembrar, existia uma época na Rádio Nacional de São Paulo, aquela programação, a música é que a história conta, não sei se alguém... Então, eles contavam a história, aí tinha a música em seguida. E isso me faz lembrar com muita clareza, né? E eu sinto muito satisfeito, porque a música sertaneja, vocês podem prestar atenção, o Cor de Boi, foi uma história, mesmo que ela não seja verdadeira, mas dá pra se acreditar, né? O Chico Mineiro também. É uma coisa que, eu espero que foi fato autêntico, né? Então, é por isso que eu gosto da música sertaneja. Quase 90% da música sertaneja é uma história, é uma história, ou que seja verídica ou não, mas sempre é uma história. É a maneira do sertanejo expressar o seu sentimento, então ele fazia a música, né? No estilo deles, no sentimento do momento, né? Então, e falando da música sertaneja, a tradição a gente está levando, passando, e passando para os mais novos. Tanto é que o meu filho ali, o Júnior, já está aí também fazendo aulas de viola, já solando bastante viola, ainda não está cantando, mas um dia ele vai começar a cantar também, e vai se apresentar aí com a música sertaneja. Pode ser que não goste como eu gostei, mas ele também já leva um pouco no sangue, no sangue do sertanejo, um pouco da música sertaneja também. Oi, meu nome é Ilha Adriana de Oliveira Júnior, tenho 15 anos. Eu nasci na família, meu pai tocava viola, ele gostava muito do sertanejo, e eu cresci em volta disso, né? O sertanejo raiz, meu pai tocando com amigos dele, fazendo parcerias, né? E eu cresci em volta disso. Aí, quando eu nasci, eu já ganhei essa viola, já, né? E eu não gostava muito do sertanejo e tal, mas aí com meus 10 anos de idade, eu comecei a gostar, comecei a tocar viola e tal, e estou até hoje aí tocando. Então, eu tenho aqui a guitarra, o violão, né? Pratico todo dia, um pouco de viola ou guitarra, vou praticando, até aperfeiçoar nós, né? A guitarra, o violão, né? A guitarra, o violão, né? A guitarra, o violão, né?